Meus amigos, começando mais um Pipocando. Que frio, hein, Rolandinho? Tomar banho. Não é? Olha só, tá gelado. Mas a gente tá aqui já preparados, entendeu? Você aí que cobre, pega sua mantinha também pra assistir Pipocando. É isso aí. Vamos lá. E pra todo mundo aí que já fugiu de um compromisso, fica aqui a nossa lista dos atores que abandonaram os seus papéis. Vazaram no meio do trampo. Com o lançamento do novo streaming da Paramount, um dos maiores sucessos deles foi o reboot de iCarly, que já foi renovado pra uma segunda temporada. Mas, quando a série tava pra sair, muita gente ficou chocado com a notícia de que a Janet McCarty não iria voltar pro papel da Sam, uma das personagens mais amadas pelos fãs. A Sam, Boc, já foi crush da minha geração. Eu tô ligado. E metade da minha geração ela era crush, né? Eu já tive um crush grande na Sam. E não me orgulho de falar isso, mas eu já superei. E a verdade, gente, é que a Janet, ela não só abandonou esse papel marcante, como ela deu no pé da indústria do entretenimento por completo. Tipo, ela desistiu da carreira. Segundo a Isa, a triste, ela desistiu porque ela nem queria trabalhar com isso, foi o começo de conversa, e ela se sente envergonhada e arrependida dos papéis que ela fez no passado. People were coming at me constantly for a thing that I was ashamed to be a part of. E a Janet ainda revelou que, graças a essa carreira, ela tinha virado o suporte financeiro principal da própria família dela aos 10 anos de idade. Imagina essa barra. E quando a mãe dela faleceu, ela mudou os planos pro futuro. Além disso, em 2019, a jovem publicou um texto onde ela se abre sobre como as práticas pra se manter magra quando criança, né? Que são incentivadas pela mãe, no caso da atriz, fizeram ela desenvolver um distúrbio alimentar. Porque, ó, uma coisa quando você é criança, que é pesado, é porque acaba envolvendo, muitas vezes, a família. E a família começa a farmar dinheiro com a tua... E aí começa a ter uma pressão. Às vezes a criança não pode sair, né? Não se sente livre pra sair. Ó, você junta tudo isso com a revelação sobre o comportamento abusivo do produtor, desce de várias outras séries da Nikki, e aí dá pra você entender o trauma dessa menina e por que ela vazou dessa vida. Então não espere uma participação especial da Sam na nova versão de Arcadia, ainda que a personagem vá continuar sendo, pelo menos, referenciada aí de vez em quando. Vou lembrar dela. Ela existe na história, né? Mas não vai aparecer. Ó, na maioria dos casos da televisão, quando um ator principal abandona o papel, isso só acontece depois de muitos anos e temporadas. Mas com Batwoman rolou mega cedo esse negócio. Pois é, logo na primeira temporada, a atriz Ruby Rose anunciou que não voltaria pro papel de Kate Kane no segundo ano, pegando todos os fãs de surpresa. Mais recentemente, ela explicou ter deixado essa série por causa de um ferimento muito grave que ela sofreu ali nas gravações em 2019, e quando a quarentena veio, a atriz teve muito tempo pra pensar sobre o futuro dela. Aconteceu isso também. A galera fica de quarentena, fica dois anos sem trabalhar e desiste. Depois fala, não, não quero voltar, né? Começa a pensar e fala, mano, brother... Arrumei um hobby muito bom. Arrumei um hobby incrível. Ela também revelou ter tido uma reação alérgica muito forte ao latex da roupa de Batwoman, que a atriz descreveu como coisa de filme de terror. Isso contribuiu também pra decisão dela de pular fora. Mano, eu entendo ela perfeitamente. Assim, eu gosto de fazer as fantasias e os cosplays que a gente já fazia aqui no canal. Mas aviso pro like, é difícil. Na história, o manto da Batwoman foi passado ali por uma nova personagem chamada Ryan Wilder, que foi criada pra série. E apesar das circunstâncias, a Ruby falou que estaria disposta a retornar pra fazer uma ponta em alguns episódios se os produtores quisessem. Ó, o estranho é que pouquíssimo tempo depois foi anunciada ali a reescalação da Kate com a atriz Wallace Days assumindo ali o antigo papel da Ruby na segunda temporada. Isso parece que fechou as portas pra um possível retorno da intérprete original. Mas, ainda assim, a Ruby Rose disse que tá empolgada com a sua sucessora. Um caso de reescalação de papel no cinema que chamou atenção na época foi de Batman Begins pro Cavaleiro das Trevas, pois a Kate Holmes foi substituída pela Maggie Gyllenhaal. Em 2005, o papel da Rachel no primeiro Batman do Christopher Nolan tinha sido o maior da carreira da Kate desde a série Dawn of the Rings Creek. E aí, então, foi um choque quando ela não retornou pro segundo filme. Com isso, galera, teve até especulação de que o Nolan tinha reescalado a personagem por causa da recepção morna dos feitigos com a performance da atriz. Mas não foi o caso, né? O próprio cineasta revelou que queria muito ter a Kate de volta no papel e ficou chateado quando ela não pôde voltar por causa de uma agenda super cheia. É, galera, e mesmo que não se saiba o motivo exato pra ela ter favorecido outros projetos, a decisão de ficar fora de Cavaleiro das Trevas foi da própria atriz. Mas, segundo a Kate, não rolou nenhum arrependimento dentro da parte dela, mesmo depois de ver o sucesso absurdo que esse filme fez. E ela espera poder trabalhar com o Nolan de novo, então, aparentemente, não tem nenhum problema com o diretor. Aparentemente, mas a gente sabe que o Nolan nunca mais vai chamar ela. Enquanto isso, galera, a Maggie Gyllenhaal foi super bem recebida no papel de Rachel no segundo filme e acabou virando aí a referência principal do personagem. Olha só, muita gente talvez não saiba dessa, mas a Oscarizada atriz Patrícia Arquete estreou nos cinemas como a protagonista Christian Parker lá em A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos. O filme é considerado, pessoal, a melhor sequência da franquia de terror, com alguns até achando ele melhor que o original. E a personagem da Patrícia foi um dos grandes destatos. Então, acaba sendo um choque e uma decepção pra qualquer um que assiste ali os filmes quando você chega no 4 e não é mais ela interpretando a Christian, porque a atriz não aceitou voltar pra conversa. Ah, isso é bizarro, né? Isso aconteceu porque ela, na época, não queria ficar presa a um gênero só e preferiu explorar outros papéis mais diversificados, mesmo sendo fã dos filmes de terror. Se eu fosse o diretor, eu ia ficar as p***, mano. Fez esse filme no episódio, claro. O que é isso, né? Pulou do barco? Veste a camisa ou não veste a camisa? É, pelo amor de Deus. Pra ficar aqui, tem que fechar com nós. Bom, essa decisão deixou a equipe e o elenco bem desapontados e eles precisaram reescalar o papel com a atriz e cantora Tuesday Night, que também canta a música tema do quarto filme. E a própria Tuesday confessou ter se sentido meio deslocada no set, já que todo o elenco de A Hora do Pesadelo 3 tinha voltado e ela era a única substituição. Faz uma sensação de entrar na escola nova, né? Todo mundo já se conhece, só você lá. Só você não. Chris, onde você foi? E no final das contas, a participação dela não durou tanto no filme, né? Com a personagem da Christine morrendo no começo. E fica ali a pergunta se a história teria sido diferente caso a Patricia tivesse aceitado voltar. Porque pode ter sido uma manobra de tipo assim, ah, matriz nova. E aí pra não ter que lidar muito com esse problema, já reganha ali já no começo e já resolve. Um caso bem recente que deixou o público surpreso foi a saída da Anna Faris da sitcom MAM, depois de sete temporadas muito bem recebidas. E a notícia foi completamente inesperada, porque até por contrato, a atriz estava ligada ali ao programa até pelo menos o fim da oitava temporada. Então foi totalmente do nada. Mas quando a produção deu uma pausa por causa da pandemia, as coisas mudaram e antes do início das gravações da próxima temporada, a Anna anunciou a saída dela da série. Será que ela ficou com medo da pandemia? Falou, ah, não, vocês estão voltando. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Ela estava fazendo um projeto em casa, solo, na pandemia. De argila. Pronto, o de hoje está pago. O de hoje está pago. Como que ela acha, Bruno? Está tudo sujo até agora. Agora, finalmente, seus problemas acabarão. Falando de igual, relaxa. A VAP mandou um daqueles aspiradores robôs redondos, tá ligado? Virados e incríveis que têm inteligência artificial. É, exatamente. Vamos testar, então, para ver se funciona? Olha só, olha só. Nossa, está resolvido. O que você achou, Rolandinha? Muito legal, né? E agora, quando você derrubar, a responsabilidade é do aspirador. Sensacional. Incrédico. Isso, obviamente, criou um desafio para os showrunners, já que a personagem da Christy era o centro da série. E a produção comentou sobre Anna Faris ser a única escolha possível para o papel. Então, os showrunners foram obrigados a fazer da oitava temporada de Man a última. Focando ali na personagem da Alison Jenner, tendo que se virar ali sem a filha e também a antiga colega de quarto. Bom, e assim a série chegou ao fim, em 13 de maio desse ano, e a temporada final teve a audiência mais baixa de todas. Por motivos óbvios. Não tem mais a atriz principal. A série Law & Order Special Victims Unit está prestes a estrear a sua vigésima terceira temporada em setembro, e já faz dez anos que ela tem apenas a capitã Olivia Benson como protagonista. É, mas até 2011 o programa policial era coestrelado pelo Christopher Meloni no papel do detetive Elliot Stabler, e a dupla era muito amada por fãs da série. E vários corações foram quebrados quando veio ali em 2011 a notícia totalmente inesperada de que o ator ia sair de cena deixando a parceira para seguir em frente sozinha. Isso rolou, galera, por causa de uma disputa contratual durante as renegociações do salário do Meloni a partir da décima terceira temporada. E quando ele e a emissora não chegaram no acordo, o ator abandonou a série. E por causa desses desentendimentos legais, as esperanças desse ator voltar pro seriado eram muito baixas, e é justamente aí que ele chocou o público de novo esse ano aqui. Pois é, depois de uma década o Chris voltou a fazer uma participação na temporada mais recente de SVU, e ainda lançou um novo spin-off chamado Law & Order Organized Crime, estrelado por ele. Olha que bom, se resolveram. Então mesmo com a triste saída do ator desse papel que consagrou ele, os fãs acabaram ganhando um final feliz com uma reunião no SVU e também uma série nova ainda por cima. Bom, mais um caso recente que abalou as estruturas da fanbase foi a saída repentina do Andrew Lincoln de The Walking Dead, onde ele fazia o protagonista, né, o Rick Grimes. Esse ator deixou a série no meio da nona temporada, depois de passar quase uma década interpretando o personagem, e a decisão não teve nada a ver com alguma polêmica. Fim calmos. Mas calma, o cara também fica 10 anos interpretando o personagem, chega uma hora que enche o saco, né. O cara quer fazer outra coisa. Tinha férias. Bom, na verdade o Andrew saiu da produção pra poder se dedicar mais às hortaliças, e à família também, já que The Walking Dead é produzido em Atlanta e os dois filhos dele moram no Reino Unido. Bom, esse ano, durante uma reunião virtual do elenco, o ator até fez uma piada ali, que a decisão foi um erro, porque as crianças não aguentam mais o pai em um caso. É, depois de 10 meses, né, 2 anos. Até meu, o cara tava brigando com um zumbi, ao invés de ficar com a família, os filhos nem conhecem. 2 anos de quarentena, ninguém se aguenta. É, you're a damn good liar. Mas a série teve que se virar sem o antigo protagonista, e usou aí um puro no tempo de 6 anos, no meio da temporada 9, pra colocar os personagens numa situação completamente nova. Pô, que saída inteligente, né. Agora The Walking Dead vai chegar ao fim com a 11ª temporada, mas a história não terminou pro personagem do Andrew, porque eles ainda estão desenvolvendo uma trilogia de filmes estrelados pelo Rick, pô, que da hora. Ele vai ficar mais longe do filme, então. Vai ficar, mas vai ficar mais rico um pouquinho. Bom, pra fechar a lista, a gente vai falar aqui de dois casos em um só, o do Michael Keaton como Batman e o Tobey Maguire como Homem-Aranha, porque os dois aconteceram em circunstâncias super parecidas. Pera aí, não é normal quando muda o filme, quer mudar o ator? Então, vamos descobrir. Teve coisa aí. Tem caroço, tem caroço, tem caroço no angulo. Com o Michael Keaton, depois do Batman o retorno ter sido considerado sombrio demais pras crianças, a Warner removeu o Tim Burton da jogada ali na direção e colocou o Joe Schumacher no lugar, na esperança ali de fazer um filme mais light. É, e o Keaton, que levava o personagem do Batman muito a sério, não concordou com o novo rumo da franquia e se recusou a voltar pro terceiro filme, sendo substituído pelo Val Kilmer. Interessante porque deve ter ficado embafafado ele com o diretor, fazendo... Ah, o cara assim, o cara assado, blá... Aí não, não vamos fazer essa outra. Já o caso do Tobey Maguire foi muito parecido, né? Em 2007, as próximas sequências de Homem-Aranha estavam sendo desenvolvidas com até o sexto filme já em planejamento. Olha só como os caras vão pensando pra frente. Bom, mas a relação entre o diretor, o Sam Raimi, e o estúdio tava complicada depois de Homem-Aranha 3, e quando o cineasta percebeu que não ia conseguir manter o controle criativo, ele fez o quê? Vazou. Depois de ter feito os dois melhores filmes de Homem-Aranha que existem. E daí não foi exatamente uma decisão do Tobey Maguire, né, de abandonar o papel com a saída do diretor, mas o filme foi engavetado de repente e aí a Sony decidiu fazer um reboot, então aí não faria mais sentido ter o Tobey Maguire. O Tobey tava tão no escuro sobre a situação que quatro dias antes do longa ser cancelado, o ator apareceu em uma entrevista no canal do YouTube, todo empolgado com o próximo filme do Homem-Aranha, tá? Achou que ia ser ele que ia fazer. Como é que fazemos mais emocionante, mais divertido? Como é que evoluiu o personagem e fazemos uma história rica? Mas agora a história ganhou um novo final, já que o Michael Keaton vai voltar a ser o Batman no filme do Flash. E tudo aponta pro retorno do Tobey Maguire como Homem-Aranha no próximo longa do Cabeça de Teia junto com o Tom Holland. Isso eu quero ver, porque o Tobey Maguire de Homem-Aranha é uma coisa que eu amo. Mas peraí, é aquela coisa de multiverso? Multiverso. Multiverso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ver mais sobre minha tatuagem aqui, que o pessoal tá comentando, vai lá no meu Instagram. Tia, solta o controle, vem pro YouTube, pro TikTok, pro Instagram. E pro meu coração.